Salve, salve, galera! Beleza? Como é que vocês estão? De boa? Mano, começando então 2023, cara, com o pé direito. Eu acabei estabelecendo algumas prioridades no final do ano passado. Acabei deixando um pouquinho de lado aqui o canal mesmo, né? Fazer aqueles vlogão que eu tava fazendo. Enfim, eu precisava alinhar muitas coisas na minha vida. Precisava colocar ali ponto final em algumas situações. Precisava acertar algumas coisas, colocar os pingos nos is ali de verdade. Posso dizer que começo aqui 2023 diferente, cara, diferente. Muita coisa, muita coisa diferente acontecendo na minha vida. Bom, a primeira delas é o que que é? É a parceria que a gente fez com a Armor. Isso mesmo, esse microfone aqui. Eu já fiz um videozinho, fiz um short fazendo um unboxing dele e mostrando toda a capacidade de gravação de áudio que ele consegue fazer. Mas eu quero mostrar pra vocês dois produtos além desse aqui que a Armor me mandou. CamShot Pro. Que é um microfone pra você colocar na sua câmera ou no seu celular. É aquele microfone que vai deixar ali a qualidade de áudio do seu vídeo diferente do microfone que vem embutido na câmera ou no celular. Enfim, então ele vem com o cabo pra ligar na câmera. Ele vem com um cabo pra você ligar no seu celular. Ele vem com um shock mount. Ele vem com filtro anti-pop. E ele vem com esse dead cat aqui. Caso você esteja gravando em algum lugar com muito vento, você coloca esse cara aqui e faz com que o vento não sopre na cápsula do microfone fazendo aquele barulho. Aquele barulho que a gente não gosta, né? Depois a gente tá gravando. Enfim, muito massa. E veio também essa bolsinha. Uma bolsinha de couro aqui, ó. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Outro produto que a Armin me mandou é esse tripé de mão ou de mesa. Enfim, um tripé ultra simples. Vou colocar aqui um celularzinho que já mostra. Ultra simples, mas muito legal. Ele tem esse ball head. Então ele tem toda essa movimentação, inclusive pra deixar o celular em pé. bem legal. Ele tem o tripézinho de mesa. E ele estica. Bem legal isso aqui, ó. E é firme. Passa segurança. Esse tripé é esse ACT 3. Bem legal mesmo. Tripé perfeito, mano. Aí, ó. Posso comer o abacaxi e me filmar ao mesmo tempo. Outra novidade que eu preciso contar pra vocês é esse final de semana que passou, eu fui pra São Paulo e eu conheci uma loja. Uma loja chamada Casa dos Bateristas. Olha que legal aí. Essa é a fachada da loja. O Peraceto, um amigo meu, me levou lá pra conhecer. Achei muito massa. E o que me impressionou dessa loja foi o seguinte. Eles são importadores oficiais da Maino. Maino, pra você que não conhece, é esses caras aqui, ó. É os brabo. Enfim. E por que eu tô falando disso? Eu não tenho trato nenhum com a loja, trato nenhum com ninguém. Mas eu gosto de falar de tudo aquilo que é bom. Cara, eu fiz um show com a Dai esse final de semana e eu usei essa baqueta aqui, ó. O show inteiro. Olha como que essa baqueta tá. você não tá ligado. Ela tá praticamente nova. Tem suas marquinhas. Mas ela não... Em nenhum momento ela lascou. Em nenhum momento ela demonstrou aqui que perdeu a dureza dela. Enfim, eu fiz o show inteiro. O show é composto por 15 músicas. 15 músicas. Pedrada. E a baqueta continuar nessa firmeza sem nenhuma lasquinha. Pontinha inteira. Você é louco. Cara, a baqueta tá perfeita. Eu nunca tinha testado. Eu testei agora pela primeira vez. Eu achei... Olha. Me impressionou muito. Já aproveitando que eu falei do show da Dai eu queria agradecer aí a Dai pela confiança no meu trabalho. Pelo show que a gente fez. Foi muito legal. É sempre muito louco tocar ali com o meu amigo Johnny que ele era baixista do Glória quando há 12 anos atrás a gente tocava junto e tal. Eu tinha minha banda. Ele tinha a banda dele. E hoje, depois de tanto tempo a gente se reencontrar e tocar junto de novo. Isso é muito massa, cara. Muito legal mesmo. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. No dia 31 de dezembro de 2022 eu peguei um projeto muito doido pra fazer. muito doido. O que que era? A banda MAPEV Music que eu já tinha produzido quatro músicas eles me pediram uma releitura dessas quatro músicas em um outro formato com, sabe? Tipo, quase quase que um acústico mesmo. E eles queriam gravar isso de registrar isso em vídeo e tal e fazer um bem bolado assim com enfim pra soltar conteúdo no YouTube. E aí, cara eu peguei essa missão de recar eles ao vivo. meu Deus do céu cara eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então eu peguei o trampo de produção captação mix e master. Esse negócio ficou um absurdo. Ficou um absurdo. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho disso só pra vocês terem noção do que que eu tô falando. A pedra foi removida não acharam naquele lugar porque procura ser rios mortos aquele que vivo está enfim enfim não posso mostrar muito porque é novidade tá saindo no canal deles vou colocar aqui o link na descrição aqui de tudo que eu tô falando aqui e claro vou fazer um vídeo especificamente sobre essa gravação que a gente fez ao vivo. Por quê? Porque ficou muito bom eu gostei demais do resultado e eu descobri que eu dou conta de fazer esse negócio. Então eu quero abrir isso com vocês de um jeito mais detalhado pra que se você tem uma banda se você tem interesse em fazer um projeto desse com certeza você vai poder me acionar e a gente vai poder fazer esse negócio junto. Certo? Enfim eu tô aqui pra dizer que 2023 será cara será muito louco será diferente será será um ano assim que eu vi vários vários amigos meus falando que será um ano difícil que será um ano ruim que será um ano péssimo enfim eu descarto tudo isso e eu digo pra você que será um ano muito doido cara será um ano diferente será um ano produtivo será um ano assim que meu vai ser incrível de verdade a gente vai desfrutar de coisas novas de verdade e esse vídeo vai ficar gravado aqui pra que no final desse ano eu possa tá assistindo exatamente tudo que eu tô falando e desfrutando ao mesmo tempo demorou? é isso galera esse é o meu primeiro vídeo de 2023 e é nóis tamo junto eu me chamo Vitor Zabreno e até o próximo vídeo vai do Transcrição e Legendas Pedro Negri